Desafio com Baianinho de Mauá Time com a letra B Bahia Técnico português Jó Jesus Jogador com a letra R Ronaldinho É quem falar antes? Time do Rio de Janeiro Flamengo Ai, errei Ai, errei Time de São Paulo São Paulo Time espanhol Porto Espanhol Ah, espanhol É, Barcelona Ladrão Valia 50 mil esse desafio Eu ganhei É,eporto É, sự ganho É...